MEP Sinazef, presente no Rio de Janeiro, onde nesse momento acontece mais uma passeata. Saímos da Candelária, seguimos em direção à Cinelândia. Nesse dia 13 de julho de 2021, é mais um dia de luta por fora Bolsonaro, Mourão e seus aliados. É um dia de luta contra as privatizações dos Correios, da Eletrobras, da Petrobras, as privatizações e a precarização dos serviços públicos, da educação, da saúde. E é fundamental que a gente continue a mobilização, porque é apenas por meio da nossa luta coletiva que a gente vai mudar a correlação de forças e criar um cenário mais favorável para os direitos e as liberdades democráticas da classe trabalhadora. Por isso, estamos na rua, mesmo no contexto de pandemia, porque Bolsonaro é mais letal que o coronavírus. Então, só a luta muda a vida, lutar, criar escola popular.